Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Índia Armelau, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 77ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 18 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Nosso primeiro orador escrito, senhor deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Índia Armelau, senhoras e senhores deputados que nos acompanham presencialmente ou de forma remota. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhoras e senhores, senhoras taquígrafas, tenham todos uma boa tarde. Senhora presidente, em 2022, aprovamos nesta Casa a Lei nº 9.580, de 22, que, entre outras coisas, proíbe a cobrança da taxa de emissão do CRLV. Essa taxa é chamada GRT. Antes da lei, a GRT era composta por duas taxas. A taxa de licenciamento anual e a taxa de emissão do CRLV. porque o Estado emitia o famoso verdinho. Então, se pagava um montante porque você estava praticando duas taxas. Com o avanço tecnológico, hoje, você tira o CRLV pela internet. Então, o que que fez essa lei? Ela acabou com a taxa de emissão do CRLV. E esta lei continua em vigor. Continua em vigor. E, com isso, o cidadão que gastava 230 reais passou a gastar 180 reais. A senhora vai me dizer assim, mas, é uma economia de somente 50 reais. 50 reais multiplicado por milhões de usuários é um montante bastante considerável. considerável, visto que isto ocorre com todos os proprietários de veículos. E, recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu aqui no Rio de Janeiro a vigência de algumas leis, essa não foi suspensa, nem sequer foi cogitada a validade da mesma. Ela está em pé, ela está valendo. e eu trago esse tema de 2022, porque uma das prioridades do nosso mandato, desde que estamos aqui, nesta casa, é lutar contra os abusos enfrentados pelos consumidores de uma forma geral, e, em especial, pelos motoristas, sejam através das inúmeras taxas cobradas pelo DETRAN, com a sua senha arrecadatória, que seja através das arbitrariedades cometidas pelas blitzes, que se espalham diariamente pelas ruas de todos os municípios do nosso Estado. E essas blitzes, muitas vezes, estão associadas à máfia dos reboques. Então, nós temos aqui a máfia dos reboques, a máfia dos depósitos e a indústria das multas. Quando essas três mazelas se associam, além da extorsão por taxas abusivas, o usuário motorista ele é depenado por aquele que em si devia fiscalizá-lo, mas devia também protegê-lo, que é o próprio Estado. Então, estou retornando com esse tema, porque ele é recorrente, se briga cotidianamente contra esses abusos, mas os poderes instituídos sempre arranjam uma forma que a seja buscando os tribunais, que a seja desrespeitando, que a seja agindo à margem da lei, a continuar a atormentar e penalizar o usuário. Não se pode confundir a fiscalização do veículo com a blitz de segurança pública. A blitz de segurança pública tem uma outra característica. Ela tem que ser feita pela polícia, principalmente a militar e a civil, abordar o veículo, pedir a carteira de motorista, a carteira de identidade, verificar se aquele veículo pela placa é roubado ou não, verificar se aquele veículo está sequestrando alguém, verificar se aquele veículo está transportando armas, está transportando drogas ou fazendo qualquer outro transporte de materiais de origem criminosa. para isso é a blitz de segurança. Agora, no Rio de Janeiro, em geral, disfarçado de blitz de segurança, está sempre associada a blitz para verificar a situação veicular daquele carro que está transitando, e não para fazer cumprir o sistema de segurança pública do nosso Estado. Essa questão ainda vai durar muito tempo, mas a nossa luta vai se manter de pé. Temos que resistir, combater, avançar, volta e meia sermos derrotados, mas na soma dos avanços e das derrotas, avançar sempre, porque o Estado não pode extorquir o consumidor, mesmo esse consumidor sendo o motorista, que compra o seu carro, paga por mesmo, e só o compra e transita, porque existe legislação autorizativa para isso. Então, queria chamar atenção sobre esse tema. E ainda, senhor presidente, tive que prestar atenção porque é senhor presidente, dois temas que falei sobre ele ontem e anteontem, que são as mudanças climáticas. Estive lendo com mais profundidade hoje, deputado, o que aconteceu na Líbia. Vossa Excelência tem experiência do Executivo, é um homem estudioso. A Líbia é uma região desértica, norte da África. No mês de setembro, na Líbia, chove 1,4 milímetros em 30 dias. 1,4 milímetros, se a gente tentar ver, quase é imperceptível ao olho nu. A ideia, a altura de chuva na cidade do Rio de Janeiro em 30 dias, em torno de 80 a 100 milímetros. Bom, houve um ciclone na Líbia e choveu em 24 horas. Esse ciclone trouxe nuvens carregadas, é o que eu chamo de cúbulos nimbos, e choveu em 24 horas, 400 milímetros. 400 vezes o que chove. E no leito de um rio, que cortava toda a região, tinham duas barragens para acumular água, exatamente, porque quase não chove, para poder distribuir para as pessoas. Essas barragens eram de pedra, não eram barragens de concreto, como nós conhecemos aqui. E, com esse volume, 400 milímetros de chuva, cada barragem dessa, devia ter as duas somadas, mais de 40 mil metros cúbicos de água acumulada. As duas se romperam, rompeu a primeira que rompeu a segunda e veio tudo morro abaixo. Cada metro cúbico d'água dá uma tonelada. Então, imagine que, senhor, a força avaceladora de, imaginar aqui, 400 mil toneladas morro abaixo arrastando tudo. Uma desgraça que você não dá nem para dimensionar. Mais de 5 mil mortos desaparecidos foram levados, morro abaixo, foram parados no mar mediterrâneo. Um ciclone. Antes disso, tivemos o abalo sísmico na redondeza de Marrakech, no Marrocos, que também é norte da África, e tivemos aqui um ciclone no nosso querido Rio Grande do Sul, com mais de 40 mortos e um estrago monumental. E eu acho difícil a solução dessa questão. Difícil. porque, por mais que se fale, os países não agem como deviam agir. Estou falando os países, nem pouco, nem tampouco, as autoridades internas da nossa unidade federativa. É como a gente estivesse caminhando em direção a uma grande catástrofe e querendo ignorá-la. E os sinais estão acontecendo e a gente continua a ignorar como isto não fosse verdadeiro. Então, é necessário que esses alertas sejam dados. Em que nível a gente pode se prevenir? Eu só vejo dois. além daqueles que são a nível mundial. Você descaracterizar, tentar se desviar da gente ser uma sociedade de consumo para que a gente passe a ser uma sociedade que supra somente as nossas necessidades básicas, e não esse consumo imenso que a gente produz, que só serve para destruir os bens naturais, a gente tem uma política preventiva de defesa civil, com alertas, previsões, formas de alarme, usando os dispositivos dos celulares, etc., e tornar as nossas cidades mais resilientes. Aí, como? Evidentemente, esse exemplo da Líbia mostra que toda cidade que tiver barragem, ela precisa de vistorias constantes, e se elas tiverem problemas, seus vertedouros também não tiverem bem dimensionados, a sua estrutura não estiver bem sólida, isso tem que ser revisto com urgência, exatamente pela essa imprevisibilidade, e tornar as nossas cidades mais resilientes, fazendo obra de contenção, tirando as pessoas da área de risco, fazendo construções seguras de habitação popular, e por aí vai. Mas voltaremos a esse tema, porque ele se tornou recorrente. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor quer falar? Obrigado, deputado Luiz Paulo. Ia pedir a gentileza de vossa excelência de assumir a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra. Adotiva. O próximo orador escrito é o nobre deputado Tandir Vieira. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Obrigado, deputado Luiz Paulo, presidente. É uma honra estar aqui compartilhando essa sessão com vossa excelência. A minha fala vai ser muito rápida. O objetivo hoje aqui é prestar minha solidariedade à comunidade católica do município de Porto Real, que essa semana passou por um episódio lamentável, um episódio triste, de uma manifestação infeliz de uma liderança política da cidade, que acabou desrespeitando a padroeira de Porto Real, Nossa Senhora das Dores, de uma maneira muito indelicada e que acabou ofendendo boa parte da comunidade católica da cidade. presto minha solidariedade também a todos os cristãos protestantes da cidade que não compactuam com esse tipo de atitude. Porto Real é uma cidade pacífica, respeitosa, onde as pessoas convivem de uma maneira muito agradável e eu tenho certeza que a grande maioria da cidade não está satisfeita com o ocorrido. Lembrando que amanhã é feriado em Porto Real, dia da padroeira, Nossa Senhora das Dores. Então, deixo aqui meu abraço para todos os moradores da cidade, meu repúdio ao que aconteceu e um abraço para todos aqueles que ficaram ofendidos pela lamentável atitude, em especial ao Padre Ronaldo, meu amigo Felipe Paiva, Silvia Leite, Mineirinho, minhas amigas Maís e Mayara e todos os demais membros daquela comunidade que têm atuado de uma maneira tão importante para ajudar outras pessoas que precisam. Obrigado, boa tarde, presidente. Muito obrigado, deputado Tandio Vieira. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão até as 15 horas e um minuto, quando retornaremos com a ordem do dia. e um minuto, e um minuto, Obrigado.